Sobre isso também vai conversar agora ao vivo com o nosso comentarista José Maria Trindade. Zé, qual que é o impacto político que esse julgamento de hoje pode ter em todo o processo eleitoral? Conta pra gente. Importantíssimo, viu? Olha, Catiúcia, muito boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Olha, este julgamento vai definir em vários estados se políticos antigos podem ou não serem candidatos. Isso porque o Congresso Nacional decidiu afrouxar esta lei que durante um bom tempo garantiu uma punidade para quem desdenha de dinheiro público, né? E aí os políticos decidiram, olha, está uma lei apertada demais e decidiram afrouxar. O projeto foi aprovado aqui na Câmara, no Senado Federal e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. E agora os políticos que estavam ainda cumprindo penalidades impostas pela lei, dizem, olha, nós temos que ser beneficiados por esta lei mais benevolente. Ela é mais branda, né? Este é o grande resultado do debate do Supremo Tribunal Federal. Não é a primeira vez que o Supremo analisa uma retroatividade. No caso da lei ficha limpa, houve um debate parecido. A lei foi implementada e havia dúvida se os que foram punidos antes da promulgação da lei estariam sujeitos ou não a esta dureza da lei ficha limpa. E o Supremo respondeu que sim. Porque, na verdade, elegibilidade não é uma garantia, mas uma condição de elegibilidade. E agora, de novo, com a palavra dos ministros do Supremo. Se houver pedido de vistas, todos os prazos serão vencidos e até o dia 5, né, não poderão registrar as candidaturas. Daí a importância dessa decisão nesta semana, o que pode acontecer amanhã, do plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas não há dúvida, viu, Cate? Trata-se mesmo de um afrouxamento da lei. É, mais uma abertura e feita aqui pelos deputados e senadores e que o Supremo vai bater o martelo ou não.